Oi gente, hoje eu vou gravar um vídeo da loja Ela abriu ontem, né? Então não deu pra gravar enquanto a loja estava aberta Só deu pra gravar mais ou menos, eu vou botar aí os vídeos Gente, eu tô aqui na minha loja Tô com a Tatiana, ela tem um canal no Youtube Oi meus amores! Gente, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, tá? Vocês vão lá e se inscrevam no canal dela, hein? Isso aí, dá aquele like que a gente gosta muito, tá bom? Conto vocês! Isso aí gente, vão lá, hein? Tchau! Mas eu vou gravar aqui agora com ela fechada, que já fechou, né? Não vai dar pra mostrar a vitrine por fora Porque tá fechado, né? Mas dá pra ver mais ou menos aqui Tinha uma bolsa aqui, só que a moça acabou de comprar, então tirou Ó, tá assim Aqui embaixo tá assim Essa vitrine, ela vai sair daqui, tá? O Gui não quer essa vitrine aqui É... porque a porta fica muito pequena, tá vendo? Então vai tirar ela e vai ficar a porta, isso tudo Vai ser bem melhor Então, tem uma ring light aqui, que ela fica virada pra fora Que eu vou desligar daqui a pouco Melhor desligar logo, né? Olha como que ela é Ela é pequenininha De mesa Tá R$89,99 Tá R$90,00 Vou desligar aqui Ó, vou trocar a cor dela Botei amarela Não, agora que é amarela Branca e misturado Vou desligar Tem esse espelhinho aqui Que vai mostrar eu Ai Olha Não sei como que eu desligo Não sei se é aqui É É ali mesmo Bom Quando as pessoas entram aqui Tem esse negócio aqui no chão Porque tava chovendo hoje, tá? Senão ia deixar só o tapete Ai tem essa ring light aqui Que ela também troca a cor, né? Fica amarela Branca e misturado Ó, tem essa vitrine aqui Que essa vai continuar Não vamos tirar essa Então a pessoa já entra Já vê isso daqui Ó, já vê aqui Tem essa parede aqui Grande Fica bijuterias Aqui fica chuchinhas Bolsas Olha Vou mostrar de longe um pouco Só pra vocês Verem Tem essa parede aqui Que no meio tem uma É, uma parede menor, né? Que aqui do lado Aqui tem coisa de criança Minha irmã tá ali Aqui tem maquiagem Lá tem eletrônicos Essas coisas, boné E aqui tem coisa de criança também Ah, e aqui tem óculos Então agora vou mostrar De perto as coisas Gente Tá muito barato As coisas aqui Assim, não sei se na cidade de vocês É mais barato Não sei Mas aqui Na minha cidade As outras lojas É bem mais caro do que isso, tá? As pessoas estão gostando A benção Então Tem as carteiras aqui De femininas Brincos E lá é o caixa, né? Onde o Gui fica Ou então eu, né? Aqui tem relógios Essas coisas assim Aqui no meio Tem um Balcão Então, gente Aqui nesse balcão, né? Minha irmã tá ali Atrapalhando o vídeo É Aqui tem anéis Aqui embaixo também Ih, tá tudo bagunçado Arruma então pra mim Lá tem De criança Ó, aqui tem Anéis de criança Tem boné aqui Bonés aqui Então, gente Tem essa parede aqui agora, né? Que é os eletrônicos que eu falei Boné Relógios Essas coisas Gente, tem essas coisas aqui Que é da marca KIDE Que é muito bom, tá? Não estraga rápido, não Não é essas coisas que estraga rápido, não A pessoa pode comprar sem medo Que dura muitos e muitos anos Que as pessoas às vezes tem medo de comprar Carregador Fone Essas coisas com chinês Que acho que estraga rápido, né? Mas essa marca aqui, não Vocês podem até pesquisar na internet Que é muito bom Ó, tem Carregador sem fio É... Carregador Fone Isso daqui é outra marca Mas é bom também Mas isso aqui é muito melhor Muito bom mesmo Então vamos aqui para... É, vou mostrar aqui rapidinho Coisa de criança E vamos para a melhor parte Que é a parte que eu amo Que é a maquiagem Ó Tem pincéis aqui Não sei se na cidade de vocês Qual é o valor dos pincéis Mas aqui na minha cidade Tá muito barato, tá? Esses pincéis aqui Porque em outras lojas É muito mais caro Então tem um espelho aqui Tem aquele espelhinho que... Que é luz, sabe? Gente, aqui na frente tem um teatro Tem um monte de gente É... A gente fica até de noite aqui É que a loja é aberta, né? É... As outras lojas já fecharam Só que aqui tem um teatro A gente fechou agora Bem tarde Mais tarde que as outras lojas Então... Tem algumas coisas faltando, né? Porque tem dois dias Que a loja está aberta E algumas coisas já venderam Tipo assim, faltando, sabe? Aqui também É... Olha, gente Ah, é que tem rímels Ó, oito Aqui é oito De cinquenta Dois Eu botei assim Valor de mais barato Pro mais caro, sabe? Pra ter uma noção Assim, uma ordem E tudo perto, assim O rímel Perto de rímel Isso aqui tudo é rímel Ó, daqui pra lá é rímel Vendo Esse aqui é o mais caro O mesmo preço Esses dois aqui Quinze, quinze Quinze, doze Cinquenta, doze Então é isso Ó Então é isso, gente Não tenho muita coisa Pra falar dos produtos Que eu Não testei Coisa que eu não testei Não sei, né? Então não tem como Não falar alguma coisa Então foi isso, galera Espero que você tenha gostado Esse vídeo Clique, se inscreva no canal E um beijão Tchau, tchau 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 Tchau